E eu ainda consigo. Olha, a gente se despede de olho nas rodovias nessa véspera de feriado. 1 milhão e 800 mil veículos já começaram a deixar a capital aí em direção ao litoral e ao interior. Previsão de tempo bom aí pra esse feriado. Temos a rodovia Alheira, região de Sorocaba, com um pouquinho mais intenso já. Então, ó, bom feriado de Páscoa pra todo mundo, mas viaje com cautela, tá bom? Até amanhã! Olha, aqui em Brasília o governo do Distrito Federal decretou ponto facultativo hoje. Isso diz que tem muita velocidade em um feriado prolongado. A Inframérica que administra o aeroporto JK diz que serão 27 voos extras neste feriado de Páscoa. Um ótimo dia e até amanhã! Gente, um mergulhador britânico que ajudou no resgate dos meninos da caverna na Tailândia em julho do ano passado foi salvo durante um mergulho que deu errado nos Estados Unidos. Josh Bratchley ficou 28 horas desaparecido. Ao ser encontrado num bolsão de ar dentro da caverna, agradeceu aos socorristas e pediu uma pizza. Final feliz, assim como os 12 meninos que comoveram o mundo em 2018. Até amanhã, gente, e bom início de feriado, viu? Pois é, ele socorreu e agora socorreu. Que história, hein, Chico? Que coisa! Um ótimo dia pra vocês, aproveita o feriado. Olha, e muito obrigado pela sua audiência em Flores do Piauí. Essa é a primeira cidade que faz aniversário hoje. A gente volta amanhã. Bom dia. Bom dia, Brasil! Oferecimento Ford. Aproveite o Festival dos Automáticos em uma concessionária Ford. Mais você! O Italaquinho é da Italaque. Alegria e diversão lá em casa tem. Bom dia. E aí E aí O que é isso?